O Paris Saint-Germain dá a saída, começa o jogo. Marquinho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Tony Kroos. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Hum, que belo corte da defesa. Isco. Ferrati. Mbappé. Tá sem marcação e ele vai avançando. Ganha a dividida. Rabiou. Rabiou. Uma verdadeira barreira humana por ali. Urzala. Já tem companheiro chegando pra ajudar. Neymar. Neymar. Não pode perder. É pra tirar o empate. Pra fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Tava apertado. Tony Kroos. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Carvajal. E a bola descascou o travessão. Que sorte do goleiro. Neymar. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dá pra cruzar. Ah, cruzou aberto demais. Não rolou. Corte feito. Ferrati. Que tabelinha pra confundir a marcação. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Recebeu e já passou de volta. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Rabiou. Neymar. Perdeu a bola nessa dividida. Pode pintar o contra-ataque rápido. Dani Alves. Ferrati. Modric. Rabiou. E ele se manda pro ataque com a bola. Casemiro. Tony Kroos. Saiu um, dois. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Real Madrid é quase sempre favorito. Quase sempre. Porque hoje o jogo vai ser equilibrado. Mas hoje é justamente o dia do quase. Tiagão, o jogo tá muito parelho. Modric. Karim Benzema. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Marquinho. Curso ao ar. Sobrou visão de jogo. Que perigo. Bola enfiada na medida. Mbappé. Tony Kroos. Vem pressão por ali. Karim Benzema. Ó o adversário. Vai bem no corte. Interrompe a jogada. Mais dois minutos. É o que indica o quarto árbitro. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Chegou firme a defesa. E vai pintar contra-ataque. Que linda a bola do Isco. Recebeu a bola e Cristiano Ronaldo. É agora. E com esse escanteio, a equipe tem a chance de passar a frente no placar. Escanteio cobrado pelo Kroos. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Tony Kroos. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Fim da primeira etapa. Nada de gols por aqui. Mexeu na bola o Madrid. Hora do segundo tempo de jogo. Tony Kroos. Casemiro. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Bola enfiada. Está livre para avançar. Perderam a posse de bola. Vai pintar ataque perigoso. Tony Kroos. Aí é lateral a favor do PSG. Thiago Silva. Curso ao A. Caio Ribeiro, conta para a gente o que você está achando do Cristiano Ronaldo até aqui. Eu particularmente esperava um pouco mais dele. Praticamente nenhuma chance de gol até agora. Está sendo presa fácil para a defesa adversária. Cortado ali o passe no meio do caminho. Mbappé. Dani Alves. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dividida e a bola está solta. 15 minutos jogados. Faltam 30. Karim Benzema. Tony Kroos. Está sem marcação e ele vai avançando. Cortou para dentro. Mbappé. E é gol. 1 a 0 por aqui. O time abre o placar. É importante abrir o placar e jogar em vantagem. Thiago, é um passo grande para ganhar o jogo. E que azar, hein, Caio Ribeiro? Aquele desvio. É verdade, Thiagão. Ele estava no lugar errado, na hora errada. O técnico mexe no time e esfria o jogo. O time dele está na frente. O Paris Saint-Germain vai vencendo o jogo por aqui. Tony Kroos. Marcelo. Modric. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Tony Kroos. Marcelo. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Cruzamento em cima do goleiro. Que bola enfiada pelo Verratti. Chance perigosa para o Mbappé. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Carvajal. Devolveu a bola. Dani Ceballos. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Desarme feito. Verratti. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Mbappé. Chega na dividida. Rabiot. Mandou direto. Pegou o goleiro sensacional. E vem substituição por aí no time do Paris Saint-Germain. Escanteio para dentro da área. Bem o goleirão. Está ligado no jogo. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Eu gosto, mas eu acho meio maldoso, Caio. Você acha? Eu acho. Acho que ele sempre sobe com o cotovelo. Eu acho que esse é o Pepe. O Sérgio Ramos me agrada mais. Chegou a marcação. E a bola saiu pela lateral. Neymar. Jogo pela lateral. Saiu pela linha de fundo. E quando isso acontece, é tiro de meta. O PSG vai substituir algum jogador. Vamos ver. Cristiano Ronaldo. Olha aí o Cristiano Ronaldo. Dá um tchauzinho aí, Cristiano. Está se procurando no telão, Caio. É uma mania dele. Eu prefiro que ele preste atenção no adversário, Thiago. Vamos ter jogo por mais dois minutos, segundo a arbitragem. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Este é o último apito do Juizão. Acabou. O PSG vai ser o último apito do Juizão. O PSG vai ser o último apito do Juizão.